Olá, boa tarde. Um em cada sete brasileiros tem enxaqueca. As fortes dores de cabeça podem impedir a pessoa de sair de casa, estudar, trabalhar. Até hoje não há cura para a doença, mas um medicamento em fase final de estudos promete prevenir as crises de enxaqueca. A assistente social Vanessa sofre com enxaqueca desde os 9 anos de idade. Mas a doença só foi diagnosticada aos 23. Tudo fica insuportável, você não consegue se alimentar, é só quarto escuro deitada. Um remédio revolucionário desenvolvido por quatro empresas farmacêuticas traz esperança a 300 milhões de doentes em todo o mundo. São injeções que previnem as crises. A administração é de uma dose a cada três meses. Até agora, os testes mostraram que na maioria dos voluntários, o número de crises por mês caiu pela metade. Este ano começa o estudo final do medicamento. Se todos os testes forem bem-sucedidos, a aprovação final nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil deve acontecer entre 2019 e 2020. Os doentes aguardam ansiosos. A gente tem uma grande expectativa de melhora, de se livrar da dor. Mas que quando chegar no Brasil, que é um pouco complicado, que fique acessível a todos. E para falar sobre a enxaqueca, recebemos Mário Pérez, neurologista do Hospital Albert Einstein, e da Fortini, também neurologista e responsável pelo Ambulatório de Cefaleia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Bom, acho que vale a pena começar explicando o que é a enxaqueca, que a gente sempre ouve, né? A enxaqueca é a dor de cabeça e nós sabemos que é apenas um tipo de dor de cabeça entre vários tipos que existem. Então, ela realmente é um dos tipos de dor de cabeça, embora você tenha, então, uma quantidade grande. Se você pegar na população, 90% das pessoas têm dor de cabeça que nós chamamos primárias. Não tem lesão estrutural que explica aquela dor. E desse grupo das cepaleias primárias, que já corresponde a 90% das dores de cabeça, uma boa parte, a maioria, é enxaqueca, certo? A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, mas que você tem características próprias, a qualidade, fenômenos acompanhantes. Se você pegar na população, não é a cepaleia mais frequente na população, mas é a cepaleia que mais demanda atenção médica. Porque é a que causa mais dor, é isso, doutor Mário? A enxaqueca, ela tem algumas particularidades, como a doutora Aida bem falou. Ela tem algumas características. É uma dor que tende a ser mais intensa, tende a ser mais forte e gerar mais incapacidade. No Brasil, ela afeta 15% da população. Então, é uma doença bastante comum. Existem outras que são mais frequentes, por exemplo, a cefaleia tensional. Ela atinge mais pessoas, mas a enxaqueca acaba sendo mais impactante. Acaba tirando a pessoa mais do seu dia a dia, das suas atividades familiares, sociais e de trabalho. Não à toa que a ONU considera a enxaqueca uma das doenças incapacitantes, né, doutora? É verdade. Embora, normalmente, a maioria das pessoas não tem essa noção, mas a enxaqueca é uma doença muito incapacitante. Mais incapacitante, muitas vezes, que outras doenças crônicas, né, como parecido com pacientes que sofrem de insuficiência renal crônica, né? Então, ela gera muita incapacidade social, na família, no trabalho, né? Então, inclusive, afeta até o nível de renda, né? A educação, nível educacional, muitas vezes, que as pessoas que são muito afetadas, frequentemente, tem menos condições de ir para adiante nos estudos. Se você, no trabalho, uma pessoa que está sempre com enxaqueca falta muito. Lógico que essa pessoa vai ter menor probabilidade de ser promovida, não é? Acaba gerando muitos problemas para as pessoas. Agora, o que nós já sabemos sobre a enxaqueca em relação às causas? Quais são as principais? A gente sabe que, em primeiro lugar, a enxaqueca não é devido a um único fator. É uma doença que é multifatorial. Então, ela tem a importância da genética. Na mulher, é mais comum do que no homem. Então, existem fatores hormonais que são importantes. Existe também um elemento comportamental, um elemento ambiental. Então, por exemplo, o sono afeta muito. Ansiedade, preocupação, irritabilidade, alterações, flutuações do humor também alteram bastante. E outras medidas, por exemplo, não fazer atividade física, ou não se alimentar adequadamente, pular refeições, ou ingerir certos alimentos em excesso. Então, existem vários fatores envolvidos na origem da enxaqueca. Agora, nós abrimos aí o programa mostrando uma reportagem sobre um novo medicamento que está em fase ainda de estudo. O que esperar? Por que está chamando tanta atenção aí das pessoas? Bom, primeiro porque é o primeiro tratamento, vamos dizer, que se chegar no mercado, que é específico realmente para a profilaxia de enxaqueca. Todos os medicamentos que nós dispomos para o tratamento de enxaqueca não são específicos. Todos foram usados para outras afecções e depois se viu que podem ser utilizados na prevenção de enxaqueca. Quer dizer, um efeito colateral seria... Este foi o primeiro que foi, vamos dizer assim, que se chegar no mercado, vai ser o primeiro que foi especificamente desenvolvido para tentar reduzir o número de crises enxaqueca, baseado no que você sabe que acontece em termos neuroquímicos quando a pessoa tem uma crise de enxaqueca. Então, assim, é uma coisa mais específica, não é? Agora, como todo medicamento, e tem muito espaço porque as pessoas são diferentes, você precisa de diferentes tipos de tratamento, mas não tem tratamento que serve para todas as pessoas, nem que seja tolerado por todas as pessoas. Então, assim, é um avanço, não tem dúvida, eu acredito que pode beneficiar bastante gente, mas a gente também tem que saber que não existe tratamento que pode ser usado por todas as pessoas. Isso vai depender das características. E mesmo hoje em dia, sem essa opção, que vai ser muito bem-vinda e vai ajudar muita gente, hoje nós já conseguimos ter um excelente plano terapêutico preventivo de evitar que as crises apareçam e também, na hora da dor, poder cortar ela mais rapidamente. Então, é uma esperança que tem para o tratamento, mas hoje em dia nós já temos o suficiente para poder tratar adequadamente, customizar, planejar um tratamento de acordo com a necessidade de cada paciente. São medicamentos hoje com efeitos colaterais? Como que está nesse sentido? Sim. Na verdade, se você, todas as, dizer que cerca de 40, por si, estima que 40% das pessoas de xaqueca mereceriam fazer um tratamento preventivo, né? Você, isso no nosso meio, é uma, a porcentagem das pessoas que faz tratamento preventivo é muito baixa, muito, muito pequena. Por que, doutora, assim, a pessoa acaba atuando mais, então, na dor, quando está com uma crise, e não para prevenir que ela aconteça? Justamente. E falta de informação, falta de informação dos médicos também, até de orientar esse paciente que ele precisa de um outro tipo de tratamento e não só fazer tratamento sintomático, tomar remédio quando ele tem a crise. Isso acaba gerando um problema muito sério de uso indevido de medicamentos que acaba numa pessoa que já é predisposta à dor de cabeça, fazer com que ela piore do quadro em vez de melhorar. Então, essa pessoa, em vez de ela fazer um uso exagerado de remédio, ela deveria ser orientada para fazer uma terapia profilática, né? De forma a evitar esse tipo de situação que nós chamamos, você fala, é por abuso de medicamento e que é uma situação difícil de sair. Até o William Lino, ele está comentando aqui que ele tem muita enxaqueca e quando ele tem a crise, a crise aperta, ele chega a parar no hospital, toma medicamento na veia para cortar ali a dor. Aí ele pergunta justamente disso. Então, é possível evitar que ela aconteça? É, esse é o tratamento principal que deve ser estabelecido, né? A gente é bombardeado por propagandas de analgésicos e população e toda a saúde pública fica com a ideia errada de que tratar dor de cabeça é tomar o analgésico. Então, esse conceito precisa ser eliminado. Para tratar-se corretamente as dores de cabeça, é preciso evitar o aparecimento delas com medidas tanto com remédio quanto sem remédio. E para isso é importante um diagnóstico. Então, se a pessoa está dormindo mal, se ela está se alimentando mal, se ela está muito tensa, se ela não está fazendo atividade física, esses fatores todos, muitas vezes, são a origem do porquê a pessoa está tendo muitas dores e precisam ser corrigidas. Sim. Tem um outro aspecto que eu também considero importante. Nos pacientes que têm enxaqueca, eles têm várias outras situações que nós chamamos comórbidas, que vêm junto, não é? E nos casos de pacientes com enxaqueca, problema de ansiedade, depressão, são muito prevalentes. Cerca de 30%, 40% das pessoas que têm enxaqueca têm depressão associada. Então, muitos pacientes não vão fazer exclusivamente tratamento do problema da enxaqueca, da dor. Você tem que ver como um todo, você vai ter que avaliar essa parte também. Se você não endereçar isso, frequentemente, você não vai tratar direito esse paciente. Como o doutor Mário falou, você precisa orientar também mudanças de estilo de vida. Vamos dizer, procurar fazer uma atividade física. O xaquecoso é um indivíduo que precisa manter, vamos dizer, a disciplina de certa rotina. Então, tem que comer no horário, ele tem que dormir no horário, porque ele é mais sensível a variações. Se ele sai desse esquema, ele aumenta a probabilidade, muitas vezes, de ele ter uma crise. Quer dizer, o tratamento não é só farmacológico. Farmacológico é um aspecto, né? Você tem todas as outras medidas que são importantes para tratar adequadamente. Entre elas aqui, a Márcia Almeida, ela conta. A minha enxaqueca, ela diz que consumiu e melhora mesmo com alimentação, exercícios e ela cita também a acupuntura aqui. É, essas terapias não farmacológicas, né? Tem um benefício real. Então, acupuntura, terapia cognitivo-comportamental, hoje em dia, tem sido bastante valorizada. Se mostra que tem, realmente, um valor. Biofeedback, que é mais difícil da gente fazer. Mas, enfim, são armas terapêuticas que você pode usar junto, não é, não para tratar. E a alimentação também. A Leny Rafaldini, ela conta aqui que já viu vários casos de cura de enxaqueca, depois de dietas de exclusão. Especialmente, leite de vaca e de glúten, por conta de sensibilidade ao glúten. Existe uma moda hoje para valorizar, meu ver, em excesso o glúten e a intolerância à lactose. São comuns mesmo pacientes com enxaqueca terem intolerância à lactose. E a gente tem que pensar na alimentação, primeiro, se o indivíduo está pulando refeições e se ele está comendo algo em excesso. Existem pessoas que têm essa predisposição para intolerância à lactose e, se há uma ingesta excessiva, é benéfico fazer uma tentativa de retirada ou até investigação laboratorial, fazer exames para comprovar se tem ou não intolerância à lactose. Algumas pessoas podem se beneficiar, sim. A respeito do glúten, a sensibilidade ao glúten em si é extremamente rara nos pacientes com enxaqueca, é 1 para 200. É raro. Mas, quando você tira o glúten, você tira pão, massa, você faz uma dieta com índice glicêmico menor. Comer menos doce, ingerir menos carboidrato, é bom para qualquer indivíduo que está numa sobrecarga alimentar. Diminui o peso, a pessoa se sente melhor. Então, a dieta não é que vai resolver completamente o problema, mas é um princípio do cuidar-se bem. ter tempo para você mesmo, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, é todo um conjunto de se tratar adequadamente e há opções também de medicamentos, porque muitas vezes você não consegue só com essas medidas, principalmente os casos mais graves, e aí você precisa instituir medicações. Você tinha perguntado sobre efeitos colaterais, existem remédios com efeitos colaterais, mas todos eles são dependentes da dose que se utiliza e não necessariamente a pessoa vai ter aquele efeito colateral. Existem perfis mais benignos também. Mas a pessoa fica refém desse tratamento por toda a vida? Não, não fica refém. Ela tem que estabilizar o quadro, ela tem que identificar por que ela está tendo dores e atuar nas causas para que sejam controladas. A gente teve uma publicação recente sobre o efeito da melatonina no tratamento preventivo da enxaqueca, que saiu há poucas semanas atrás numa revista bastante importante. Então, existem opções que são bem toleradas e que são eficazes, mas mesmo assim a gente tem que identificar o melhor tratamento para cada pessoa. Como a doutora Aida comentou, não existe uma coisa que seja milagrosa para todos, cada um vai ter uma peculiaridade no seu tratamento. Tem muitas perguntas aqui chegando. A última que antes de ir para o intervalo é a Adriana Martins. E a água ajuda a prevenir a enxaqueca? Não. Não. Veja, todo mundo tem que se hidratar adequadamente, não é? Mas especificamente, não. Para prevenir as crises, não. Não. Você deve hidratar. Muitas vezes, durante a crise, o paciente tem vômitos, acaba... E isso quando, muitas vezes, um paciente que esteve várias horas, quando ele chega, por exemplo, num pronto-socorro e numa crise grave, é obrigatório hidratar. Ele perdeu, né? Mas só a ingestão de água em si não vai prevenir as crises. Só com relação ao tratamento que você tinha colocado antes, se o paciente vai ficar refém do tratamento. Veja, de modo geral, não. Porque nós sempre, quando você institui uma medicação, você tenta, sem dúvida, fazer um planejamento, quanto tempo, mais ou menos, você acredita que aquele paciente vai precisar. Então, tem pacientes que vão precisar muito, sim, pacientes que sempre têm crise muito frequente, sepaleia crônica diária. É difícil esse paciente vir a ficar numa situação que ele não vai precisar de tratamento. Porém, na maior, boa parte das vezes, não são esses, né? Mas é que você vai tratar por algum tempo, você equilibra, vamos dizer, funções que também estão alteradas e depois de alguns meses, muitas vezes, é possível retirar a medicação e o paciente voltar a ter uma frequência baixa de crise, que ele não precisa tratamento preventivo. Esse é o nosso intuito. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. Nós vamos responder as próximas aqui perguntas, depois do intervalo. Até já. Já estamos de volta com o JS Debate. Hoje, conversamos sobre a enxaqueca com a gente, o neurologista Mário Pérez, do Hospital Arbit Einstein, e a neurologista Aida Fortini, responsável pelo Ambulatório de Cefaleia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Tem muitas perguntas aqui chegando, então, muita gente incomodada aí com a enxaqueca. Vamos tentar responder mais algumas aqui. A Fabiana Soares pergunta, na TPM, esses sintomas de enxaqueca é comum aparecer nessa fase? É extremamente comum ter uma piora associada ao período pré-menstrual. É raro que você tenha só enxaqueca no período pré-menstrual. Isso, menos de 10% das enxaquecas associadas têm esse caráter. Mas a maioria piora no período pré-menstrual. Isso é uma coisa muito frequente, realmente. Tanto pré, durante e algumas pessoas até logo em seguida também. Doutor Mário, quer complementar alguma coisa nessa questão? A mulher sofre mais por conta disso. Tem flutuações hormonais. E, por outro lado também, quando engravida, a história natural da enxaqueca é de melhorar bastante. Então, a gravidez protege a mãe de crises de enxaqueca. O Robson Dias, ele pergunta, o chocolate também desencadeia a enxaqueca? Todo tipo de doce. O doce em excesso pode provocar. O chocolate é o doce que é mais consumido. Existe um mito também e uma fase da crise de enxaqueca, que a gente chama de pródromo, onde ocorre a vontade de comer doce. Então, a pessoa já está com enxaqueca, ainda não com a dor, mas ela tem vontade de comer doce, come lá o seu chocolate ou o seu doce e tem a crise e põe a culpa no doce. De fato, muito doce gera mais. Mas precisa estudar na pessoa se ela está tendo essa fase anterior. dor e muita gente, se você tiver uma atenção especial, dois terços dos pacientes com enxaqueca conseguem identificar essa fase de pródromo, que é uma fase de mais irritabilidade, de bocejo, de essa vontade de comer doce. Então, o chocolate fica como um mito, muito mais do que um bandido, um causador. Tem outros mitos, você estava até comentando agora há pouco no intervalo, que vale a pena aqui chamar a atenção das pessoas, que é essa relação com algum problema no fígado, então, doutora Aida. É bastante difundido, né, que a enxaqueca se origina, por exemplo, de problemas do fígado. O que nós sabemos, que não é verdade, a enxaqueca é um problema que se origina no cérebro. Tem uma série de sintomas associados, relacionados ao sistema digestivo. Então, tem uma gastroparesia, diminui a mutilidade do sistema digestivo, você tem mais náuseas, você tem mais vômitos, como tem determinados alimentos ou bebidas alcoólicas que podem facilitar uma crise, então tem essa crise. Embora nós sabemos que não é verdade, certo? A enxaqueca se origina neuronal, de base neuronal, realmente. A Alzira Machado, ela pede uma explicação sobre os sintomas da enxaqueca. Ela conta até aqui que, às vezes, ela fica vendo luzes piscando por uns 10 minutos, depois passa. Ela pergunta se isso, então, seria um sintoma. Sim, essa é a aura da enxaqueca. Ela aparece até em um quarto dos pacientes que têm enxaqueca. São principalmente sintomas visuais, podem ser pontos luminosos, pontos escuros, linhas em zigue-zague. Fale. Pode começar e ampliar e chegar a atrapalhar o campo visual, normalmente antes da crise. E depois vem a dor, que normalmente é intensa e que é recorrente, que vai e volta. Então, essa aura, ela é importante de se falar também para o médico, porque a pessoa que tem aura, ela tem um risco maior para outros problemas, de ter mais depressão, mais ansiedade, mais pânico, de ter também mais risco para a doença cardiovascular. Mas problema também com relação ao uso de anticoncepcionais. Então, as mulheres que têm enxaqueca com aura, tem um risco maior quando ela usa anticoncepcional com estrógenos, né? Então, isso é muito importante saber para procurar uma melhor maneira de fazer contracepção mais segura, não é? Tem mais aqui chegando. A Carla Rodrigues de Merla conta que ela tem enxaqueca e toma um remédio para pressão alta, que tem como efeito colateral prevenir as crises. Mas ela conta que ela não tem pressão alta e ela está preocupada aí se, a longo prazo, ela poderia aí vir a ter, então, um problema de pressão alta, já que ela usa o medicamento para tratar a enxaqueca. Ela pode ficar tranquila com relação a isso, esse risco, por causa da medicação, ela não tem. Isso é clássico, esse foi um dos primeiros medicamentos usados para profilaxia, são remédios que hoje, que são utilizados para tratamento de hipertensão arterial. São úteis para muitos pacientes que têm enxaqueca. As doses que nós utilizamos desse tipo, desses remédios, frequentemente não têm efeito para diminuir a pressão, não sei que sejam pessoas que têm alguma hipersensibilidade. Porque, na verdade, a dose é bastante menor do que o que seria necessário para ter feito no tratamento de hipertensão arterial. Então, ela pode tomar, se ela tolera bem, esse pode ser um tratamento eficaz. Da mesma forma, também, não se assuste se o seu médico prescrever, por exemplo, um antidepressivo para tratar a enxaqueca. Você não precisa ter depressão para se beneficiar de um antidepressivo para o tratamento da dor como um todo. Também não se assuste se o seu médico der um anticonvulsivo, um remédio que atue na epilepsia, mas algumas opções dessa classe de medicamentos são excelentes para enxaqueca também. É que, claro, a princípio a pessoa fica assustada, né? E ela fala, não, mas eu não tenho nada a ver. Enxaqueca não tem realmente praticamente nada a ver com a epilepsia, mas os remédios podem ser úteis no tratamento. E elas devem saber também que, frequentemente, as doses que nós usamos para tratamento de dor de cabeça, não são as mesmas que você usaria se fosse para tratamento de uma epilepsia. Então, ela não deve ter esse tipo de receio, né? Se for uma medicação adequada, realmente. Olha, a Elane Rosa, ela conta que ela tem, ela conta, sofreu desse mal desde 17 anos. Então, são crises de mais de 60 horas, alterações de humor. Por favor, nas últimas fui parar no hospital, me deram até tramal na veia. Ela diz aqui, me ajudem, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que entra de novo aí o alerta sobre a prevenção, não, doutor? Tem que fazer um tratamento preventivo, tem várias opções, não pode desistir. Às vezes precisa de um ajuste, de adaptação de dose, de associação, muitas vezes de remédios. Então, existe um caminho para se trilhar, para conseguir resolver esse problema. Uma palavrinha final que estamos chegando ao fim, então, para as pessoas, que são muitas, viu? Que sofrem esse problema, que estão nos assistindo. Um alerta que eu gostaria de fazer é que as pessoas acham que ela só deve procurar o médico para tratar quando o problema já é muito sério. Na verdade, nós achamos que, de modo geral, uma pessoa que já tenha mais de uma cepaleia, uma vez por semana, uma enxaqueca, ela já deve procurar o médico. Ela não deve esperar ela ter 10, 15, 20 dias de dor de cabeça por mês para ir procurar. O ideal é, quer dizer, quando já está um aumento da frequência mais de uma vez por semana, já justificaria uma conversa com o médico e ver se há necessidade de um tratamento preventivo. E as chances de sucesso são grandes nessa prevenção, doutor? São muito boas. São muito boas. Os índices são excelentes de resposta. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Eu que agradeço o convite. E obrigada a todos aqui que participaram com todos esses comentários e perguntas. Inscreva-se lá em nosso canal no YouTube. Você tem acesso a todos os nossos programas anteriores. youtube.com.br Jornalismo TV Cultura Uma ótima tarde para você.